Música Maratona Gamer Família Craft E aí galera, beleza? Aqui quem fala Neu Autentic e décimo daqui trazendo pra vocês Mais um vídeo de uma senhora modelar junto com Rimaro! E aí, por que você tá Me agarrando aí? Me solta aí Ué, me solta aí Aquele cascudinho camarada, né papai Só o cascudinho, ó, não sai não O boi tá bravo, o boi tá... Segura, segura o boi Vai os dois, vai os dois É uma dança, velho, tamo dançando Ó, pra quem não assistiu o último vídeo, o Pokémon O que aconteceu no último vídeo que você sempre me relembra Nossa, a relembrada No último vídeo, caímos muito Vemos, lancemos e puxa a cabeça Aqui! Oi, Rimaro, desingrede de mim Me lança, me lança, me lança Me lança, né mano? O cara tá achando que eu sou o que? Acordo Vai, 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 pai Calma, mas o próximo, vai, o próximo O próximo não vai, ó Vai, segura minha cabeleira, vai! Ó, ó, galera, só pra avisar, já deu o checkpoint, viu? Iagão, só pra avisar que eu te amo, tá? É, gente, eu queria uma pergunta bem importante pra ser respondida nos comentários Qual a música que eu sempre tô escutando, meu fone de ouvido, hein? Com meus frentes Com meus frentes Vem, segura, tô segurando, vai Uai, tô em cima do Iago O que é isso, é isso que eu tô vendo, não Vai, vem, vai, cai do céu cocô de pomba, vai Meu Deus, calma aí Calma, 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 pai, calma, pai Vem, vem, vem Ah não, 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 a lá, lá Segura minha pé aqui, velho Solta-me, deixa ser livre Deixa livre, boa Boa, boleta Tô tentando, né? Ah, não, agora eu rimar, eu rimar Galera, eu vou mostrar pra vocês aqui, olha É assim que boa, Bocau Deixa aí, deixa aí Primeiro eu, primeiro eu Vai, 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 vai Uh, boa Pega, pega, pega Deu aquela seguradinha na perna, né, velho Pra garantir que ia chegar vivo Pega não, pega não Abraço, abraço O que é esse botãozinho, Pock? Não sei não, nós tá perto também aqui, ó, várias vezes Vai, pressiona o botão, deixa eu ver o que vai acontecer Aqui, ó, deve ter alguma coisa ali em cima, meu Pock Tô na engrenagem aqui, ó Ai, eu tô subindo aqui junto Nossa, o cara deu uma pirueta ali, mano Gente, gente, eu tô caindo, alguém se importa com isso? Ai, tá bom Caiu outro do meu lado, velho Pock, era pra você se importar com as coisas que acontecem Com o seu amigo, velho Eu tô tentando desvendar os problemas Pock, o que que você, você tem que tá apertando o botão até agora Faz assim, ó Segura o botão aí Vou segurar, vou segurar Tô apertando Porque eu acho que tem que descer o bracinho dele ali pra descer o lustro É verdade, meu Não, escala o braço, ó O Rimaro tá segurando o botão É Vou dar um pulo aqui, ó Nossa, Rimaro, me salva Quer uma mão aí? Quer uma mão? Legal, vem, vem Legal, agora eu vou subindo aqui, ó, né, velho O pai tá bravo Olha, deu uma capoeira ali Aqui, ó, tô subindinho De fininho Eu sei o que que é Vou ter que dar uma cabeçada nesse botão aqui Que isso? Que agressividade Ó, eu tô escalando a montanha Calma, não, não é pra cá Rimaro, Rimaro Calma aí, eu não tô conseguindo subir, né Rimaro Tem que escalar o braço dele, vai, gente Salva, salva o seu amigo Vai lá, Regão, ajuda Ajuda Eu, é Tô forte Eu não consigo mais sair daqui, velho Beleza, velho Boa sorte, Viago Não, ele se enjou Beleza Eu não sei o que a gente faz, hein Eu acho que tem que escalar o braço agora, né Relaxa, cheguei É escalando o braço da grande estátua, mano Ó, Pocão, ó Tá vendo que é uma estátua gigante que tá ali na nossa frente? Tô ligado Então qual que é o título do vídeo? A estátua gigante, escalei ela Por quê, Pocão? Me dá três argumentos do porquê que você colocou esse título Não, Iago, me solta, né Ó, o cara Pediu na cara pra mostrar que mais é vilão, né, velho Ó, eu acho que é aqui, hein, galera Ó, vamos desengranchar Não, tem que escalar o braço É o outro Esse daí, Iago Esse daí mesmo Vai por isso Não, ó, gente Vocês apertaram o botão com consciência? Vai, que mais apertamos O botão tá enferrujado Ó, eu tirei o botão de dentro ali, ó Eu não só apertei que eu me rodei Tá vendo quem quebrou o botão? Desengajou, desengajou Ó, eu subi aqui, ó Tô, tô, tô aqui no braço Mas era pra essa engrenagem aqui Meu Deus, o braço tá subindo Cadê? Olha aqui do lado Aonde? Aperta de novo, aperta de novo Mas aí eu não vou ver a cena épica acontecendo Ou eu aperto ou eu vejo Que isso, pô? Correguei Vai lá, Pocão, aperta o botão É, aperta o botão, tô aqui embaixo Aperta alguém lá o botão Eu tô aqui no braço Qual lado? Você escalou esse braço aí, irmão? Então, Pocão, grexana ou lá o botão, véi? Grexana? Aperta lá, véi Botão Aí, aí, meu Deus Aí tá descendo, tá descendo, tá descendo Pera, Pocão, continua Não, não, não Volta, volta, aperta o botão, vai, Poc Segura, segura Segura, não para, Poc Não, não, mesmo que diga aí pra parar, não para Dá a mão aí, dá a mão, vai Vem pro topo, velho Calma, calma, tem que abaixar de novo Tem que abaixar pra gente pular Não, 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 não Deixa eu sair, deixa eu sair Não, não deixa, não deixa Calma, aí, para É um monte de nó, dia Vai, vai, então vai Não, não, não Caiu ali do outro lado Caiu ali Ué, era aqui? Então save, rapaziada Eu acho que é Cheguei no checkpoint Então só vamos É aqui, tá, eu tô indo pra cá, ó Mano, vamos só pela luz, ó Pega a luz Siga o sol que aponta para o outro caminho Ai, é invisível A parede já era invisível, era troll Fui trollado, mano, título do vídeo, Pocão Fui trollado pela grande estátua, velho Que escalei junto com meus amigos Eu vou até pelo caminho mais fácil, ó Não é que não, não é que não Não, não é que eu já tentei Eu já tentei, ué É de standing, é de standing Eu acho que será que é desenganchar aqui? Peraí, onde isso leva? Leva ali, ó E ali embaixo? Não, mas ali nós escalou tudo, né Para chegar aqui Não, mas tem uma janela quebrada ali, vocês estão vendo ali do lado? Qual janela quebrada? Dá uma olhadinha ali embaixo Ah, aquela janelinha camarada, né, mano? Será que não é ali, não? Não, ali ela é Eu vou dar um pulão Eu não me hesito de descobrir Essa aqui é aqui mesmo, hein? Não, essa janela aí é de onde a gente foi É, mano A gente veio daí, rapaziada Eu acho que era balangar nesse, 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 na, né É, esse jogar no horizonte Pode ser, pode ser É contemplar a vista Pegar o Iago aqui, ó Mano, a gente só subiu aí, galera É o ciclo, vem cá, vem cá, vem cá É o ciclo, sim Que água é pedra, mano Que nos guiará A dor, é a dor, é a dor A dor, é a dor Mano, será que é aqui? Oxi, entramos, meu Gente, era aqui, era aqui Nossa, chegamos Galera, é loucante Ué, não era mais fácil desde o começo a gente ter pulado dentro do lago que a gente venha para cá? Você viu, mano? Sem querer, querendo Oh, Deus é bom Peraí, pula, 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 pula Não, olha lá, olha lá A minha mão, minha mão Minha mão ficou blá, 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 blá Minha mão, minha mão Blá, 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 blá Ai, sacou Mano, eu pulo a boica Caraca, eu vim parar aí na área, velho Nossa, é o spot Mano Vai embora Caramba, velho Não tem como, não Gente, cuidado, cuidado Cuidado, é um caminho sem volta Blá, 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 blá Eu volto os quatro ao mesmo tempo, mano Ah, não Eu acho que a gente tem que fazer a ponte Me salva, me salva, irmão Cuidado, não Ali, ó, vou subir, vou subir, vou subir Olha o pacão Olha o pacão Eu tive uma ideia, eu tive uma ideia Olha o pacão passando pro lado Eu gosto do pacão porque ele tem soluções É, ele não traz problemas, né, velho Rimaro, segura a minha mão aqui, ó Segura essa mãozinha Ai, eu acho tão perigoso, mas eu vou na... Aí, ó, beleza Vem, vem, vem Cadê o Iago? O Iago tá dançando Pega a mão Pega a mão dele, meu Tente Pega a mão dele Segura, segura, segura Pera, eu vou salvar ele Vem, 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 Iago Vem, Iago A gente desce Só dá ajuda aqui, rapaziada Ô, Tente, que dá um Não, não, não Não acredito, mano Fiz um bobby jump, velho Se você me perguntar como eu fiz isso, nem eu sei Apertei Parou Não aconteceu nada Era pra parar? Pera, aperta Já falei pra parar Parou Ah, não, abriu aqui, rapaziada Olha aqui Ô, valeu, Tente Tamo junto aí Falou, Tuleão Não, não, não Os caras vão embora, né, pai Olha essa traquinagem, né É bait, é bait Não é nada, não é nada Pior que é bait É bait, é bait, rapaziada Não, é E aí, Iago Daqui é pra onde? Vai lá, vai lá, ó Eu bulei nesse E, ó Eu vou pra direita agora, hein Ih, vai não Puts, Pacão Vai, você primeiro Não, ele me jogou Mano Não, ele também Ele é muito sujo, mano Ele é muito sujo Não é ali, não Ele me jogou, mano Ele falou, vai você Pai esquerda, né, Iagão? Eu acho Não, não Pera, eu já tentei Calma Não, não é Mãe, qual que é? É engana bobo isso Não, acho que é aqui, ó Pera aí, tem que testar Iagão, bota o pezinho primeiro Não é E o caminho É isso aqui, ó Não é também Gente, é o mapa do desafio, né? Pera aí, pera É esse, ó É esse, ó Ó, ó, ó Tá vendo? Da frente? Tô vendo, tô vendo Vou lá mais ou menos onde eu... Tá, tá, entendeu É o da frente? É, o minha cabecinha onde tá ali, ó Pera, 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 Pocão Eu vou te usar só pra pular, mas eu te amo Vai cair Aí, ó, 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 ó Ó quem tá aqui Ó Passei com Iago Iago, Iago, Iago Eu não passei, não Eu não passei Passei, 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 passei Mas que isso, Poc? Poc chegou voando aqui, ó Nossa, tá abrindo com o pescoço Trabalhei com o conjunto Falou, galera Você tá vendo como que ele é, mano? Poc, eu te amo, né? Tem aqui um botão Vou apertar, hein Pera aí, mano Eu sei Tem um botão e eu não tenho medo de apertar Eu sei o que eu vou fazer com ele Pocão, eu sei que eu vou Abriu, abriu o buraco Caiu, caiu o bagulho Olha, gente, caiu tudo Será que era assim mesmo? Poc, tem um... Por que que era o fogo? Não sei, não Vou cair na grade aqui, ó Pera aí Ué? 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 Era esse? Essa é a aventura? É, essa era a aventura da estátua perdida gigante Gente, que loucura, véi Mas, bom, galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se tiverem gostado do vídeo mais que eu remodelar Deixem muitos joinhas Aqui embaixo tem uma playlist com vários vídeos mais que eu remodelar Fiquem com Deus Jesus te ama muito Um grande abraço E tchau Falou! Falou! Falou!